O rio caído em Muriaé e região tem preocupado as autoridades por causa do risco de alagamentos em Muriaé. Cidades como Eugenópolis, Patrocínio e demais já estão em estado de alerta. Em Muriaé, o nível do rio está subindo de 5 a 6 centímetros por hora devido às chuvas que caíram principalmente em Cataguases e Miraí. Outro ponto que muito preocupa as autoridades em Muriaé é o bairro da Prainha, onde normalmente tem inundações. O muro continua da mesma forma, rachado, caindo, correndo o risco de ir para dentro do rio e fazendo com que a água entre onde era a sede do antigo tiro de guerra. Mais um ponto de muita preocupação para os moradores. Com as chuvas que caíram nos últimos dias em Cataguases e principalmente em Miraí, é notória a força das águas no rio Muriaé, aqui no bairro do Rosário. Isso assusta muito os moradores da cidade que já passaram por transtornos, principalmente em 2012, com uma das maiores enchentes já vistas em Muriaé e cidades da região.